Música Rapaziada, cheguei aqui no aeroporto agora, tô perdido, manjo nada de aeroporto, sem onde que eu tenho que embarcar, sem porra nenhuma, em busca dos três pontos, com a TV Alvo Verde, hein? Partiu! Música Chegamos, minha galera, ela tá frio pra caralho aqui, 10 graus essa porra, o dia é 2x0 pra nós, suave Olê, porco! Aplausos 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 Vamos ganhar a pouco! Vamos ganhar a pouco, vamos ganhar a pouco! Salve! Minha vida é você, com menos minha vida é você Ei, ei, com menos minha vida é você, com menos minha vida é você Ei, ei, com menos minha vida é você, com menos minha vida é você Ei, ei, com menos minha vida é você, com menos minha vida é você E de fato é campeão, defesa que ninguém passa e atacante de raça Corsiga que canta e briga, o nosso homem é dinheiro Quem sabe ser brasileiro, aceitando a sua vida Balmeiras, 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 Balmeiras Gó, bó, 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 bó Gó, bó, 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 bó Coração do Colet, Balmeiras Chupa, caramba Aplausos Festa no Siqueiro! 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 Festa no Siqueiro! Ganhando um caralho, 3 pontos fora de casa. Lá em Belo Horizonte a gente foi, não deu sorte. Mas aqui teve gente que falou que era pé frio aí, ó. E aí, 3 pontos pra nós, cara. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vou colocar aqui o botão pra você se inscrever. Também compartilha também. Valeu, rapaziada! Palmeiras, caralho!